As chuvas das últimas semanas transformaram a escola municipal professora Tereza Baltazar em uma verdadeira piscina. Grande parte da área externa do colégio ficou alagada e muitos alunos tiveram aulas em salas com baldes e panos para todo lado. Segundo um membro do corpo diretor da escola, a Secretaria Municipal de Educação realiza reparos, mas o problema persiste toda vez que chove muito. A Secretaria diz que os transtornos causados pela chuva da última semana já foram consertados. E também alega que o problema na drenagem é causado pelo descarte de lixo por parte dos alunos nos bueiros da instituição.